Música Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através do Evangelho Diário Hoje dia 2 de janeiro, quarta-feira Vamos ouvir a palavra de Deus e a sua mensagem para o nosso dia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Este foi o testemunho de João Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas Para perguntar, quem és tu? João confessou e não negou Confessou, eu não sou o Messias Eles perguntaram, quem és então? És Elias? João respondeu, não sou Eles perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não Perguntaram então, quem és afinal? Temos de levar uma resposta àqueles que nos enviaram Que dizes de ti mesmo? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto Aplanai o caminho do Senhor Conforme disse o profeta Isaías Ora, os que tinham sido enviados Pertenciam aos fariseus E perguntaram, por que então andas batizando Se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água Mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis E que vem depois de mim Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias Isso aconteceu em Betânia Além do Jordão Onde João estava batizando Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs Nós ouvimos nessa leitura o testemunho de João Mostrando a que ele veio e quem ele era Ele é a voz que clama no deserto Que aponta o caminho do Senhor Que prega um batismo de conversão Levando a pessoa ao encontro com Jesus E essa deve ser também a nossa missão De sermos homens e mulheres Que apontam para Jesus Que levam os irmãos e irmãs A fazerem a experiência com Jesus Que convertam a sua vida E aproximem da sua graça Sejamos no nosso dia a dia Homens e mulheres Que apontam para o Cordeiro de Deus Que apontam para Jesus Levando os irmãos e irmãs A conhecerem E a fazerem uma bela experiência Do seu amor e da sua graça Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que desça sobre vós E permaneça para sempre A abenção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém